Olá pessoal do YouTube, bom dia. Hoje eu estou aqui com a máquina de vidro do Fox, porta dianteira, lado esquerdo. Vou mostrar para vocês as medidas do canduíte e dos cabos dessa máquina que serve tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Então vamos lá, começando, essa é a posição da máquina, canduíte maior embaixo, canduíte menor em cima. O canduíte maior aqui, o tamanho dele é 30,5 cm, certo? Você tira ele, se você precisar fazer a medida de um canduíte desse aqui, estragar como esse aqui havia estragado. Então a medida aqui, 30,5 cm, certo? E esse cabo desse canduíte maior, você vai fazer a medida dele fora, de uma ponta do cabo de aço, de uma ponta dele, até a outra da 97,5 cm, certo? 97,5 cm, você pode colocar aí até uns 98, para não ficar tão arrochado. Você pode ver que as molinhas aqui ficou bem arrochado, que eu usei a medida original e vi que seria melhor a gente usar porque maior. Então nas próximas aí compensa colocar 98,5 cm, mas eu estou passando essa que é a medida original, 97,5 cm o cabo e 30,5 cm o canduíte, certo? Parte de cima aqui, canduíte menor, 14,5 cm, certo? Esse é o tamanho do canduíte, 14,5 cm de canduíte e o cabo dá 77,5 cm, 77,5 cm, ambos os lados pode colocar um pouquinho maior, certo? Então aqui de 97,5 cm pode colocar aí chegando aproximadamente 98 e aqui de 77,5 cm pode aproximar aí a 78, certo? Então aí recapitulando, máquina de vidro elétrico do Fox, porta dianteira, canduíte maior, 30,5 cm e o cabo 97,5 cm, né? E aqui o canduíte menor, 14,5 cm e o cabo 77,5 cm, beleza? Se você gostou do vídeo, foi útil pra você aí, deixa o seu like e também não se esqueça de se inscrever no canal pra compartilhar aí, né, ajudas com a gente também, se inscrevendo, nos ajudando e também se você tem algum amigo, alguma pessoa que trabalha nessa área que precisa dessas informações que você acredita que vai ser útil, pode aí estar compartilhando também, dessa forma você vai estar ajudando o nosso canal, beleza? Até o próximo vídeo.